Espírito Santo Espírito Santo, ore por mim Revi pra Deus tudo aquilo que eu preciso Espírito Santo, os dias malais Eu necessito nos ajudar, mas não consigo Ajude nas minhas fraternidades Eu sei como eu comprei Espírito Santo, vem vencer por mim Todas as coisas conferram também Daqueles que amam a Ti Espírito Santo, vem vencer por mim Estou clamando, estou perdido Só Deus sabe a dor, estou sentindo Meu coração está perdido Mas o meu amor está bonito Estou clamando, estou perdido Só Deus sabe a dor, estou sentindo Meu coração está perdido Mas o meu amor está subindo Espírito Santo, vem vencer por mim Vem pra Deus tudo aquilo que eu preciso Espírito Santo, os dias malais Não precisamos Não precisamos usar, mas não consigo Ajude nas minhas palestras Não sei como eu Vem Espírito Santo Vem Receber Vem 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 Espírito Santo Vem 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 Estou Tomado Estou predito São Deus Sábido Estou Sentido Meu coração Dr. G. iar G. Vem O re répondê Só quem acredita Só Deus sabe a luz que estou sentindo Meu coração está perdido Mas o meu amor está subindo Glória a Deus A paz do Senhor, igreja Louva a Deus Por poder estar aqui esta noite Agradeço ao nosso Senhor Por esta oportunidade De poder estar fazendo menção A sua palavra nesta oportunidade Agradeço ao meu pastor presidente Que está na minha retaguarda Deus abençoe, pastor Deus abençoe, pastor Deus abençoe aos pastores presentes Às missionárias, aos companheiros do ministério Aos meus amigos Deus abençoe a igreja Sérgio Eu só sou o que sou Primeiro Deus, depois essa igreja Sou honrado por fazer parte deste corpo Glória a Deus E por estar aqui nesta festa Festa qual? Que desde o seu início Tem me abençoado e mudado a minha história Glória a Deus Abre a sua bíblia em 1ª a Samuel Capítulo de número 5 Deus abençoe a minha família Que está aqui Eu sou privilegiado Por ser pastor da minha família Agradeço a igreja A qual nós estamos A congregação Jardim P Sou feliz por pastorear esta igreja Deus abençoe os irmãos Pela prontidão Pela obediência Em plena segunda-feira Estarem aqui 1ª a Samuel capítulo 5 Uma palavra muito conhecida De todos Mas eu acredito Que Deus Irá falar conosco De uma forma ímpar Quem achou diga amém Amém Os filisteus Pois tomaram a arca de Deus E a trouxeram de Ebenézer a Asdode Tomaram os filisteus a arca de Deus E a colocaram na casa de Dagom E a puseram junto a Dagom Levantando-se porém na madrugada do dia seguinte Os moradores de Asdode Os moradores de Asdode Viram que Dagom estava caindo com o rosto em terra Diante da arca do Senhor Tomaram a Dagom E tornaram Apolos Apolos no seu lugar E levantando-se de madrugada no dia seguinte Pela manhã Eis que Dagom jazia caindo com o rosto em terra Diante da arca do Senhor Porém a cabeça de Dagom E as duas mãos estavam cortadas Sob a soleira da porta Somente o tronco ficou de Dagom Por isso nem os sacerdotes de Dagom Nem nenhum de todos os que entram na casa de Dagom Pisa na soleira da porta de Dagom Em Asdode até o dia de hoje A igreja diga Podem se assentar Só me ajudando Dando glória a Deus e a Deus Palavra Que nós lemos que o Senhor colocou em meu coração Como eu já disse Quem não conhece esta passagem De 1 Samuel Capítulo 1, de número 5 Se nós lemos o anticontexto dessa história Nós vamos ver O povo de Deus Vindo De duas Derrotas da guerra Nós vamos ver A primeira batalha travada Contra os filisteus 4 mil homens Toma Em campo de guerra Os filisteus Entendem E os sacerdotes Que Perderam a guerra Porque a arca não estava no meio do povo Os filisteus Tornaram A rodear O povo de Deus E agora Ofes e Finéias Que primeiro Estavam fora Da posição de Deus E ele Que não tinha mais força Espiritual Para comandar os seus filhos Não teve Autoridade Para segurar a arca No seu devido lugar Então Trouxeram a arca Para o meio do arraial E o povo Vendo a arca Que é de conhecimento De todos Que a arca No tempo da lei Na velha lei No antigo testamento Era um símbolo Da presença De Deus Deus se apresentava Através Da arca Se nós estivéssemos Neste culto No tempo da lei E os sacerdotes Entrassem pelaquela porta Com a arca O povo ia se alegrar Nós iríamos Jumilar a presença De Deus Porque era de entendimento De todos Se a arca Estivesse em um lugar A presença De Deus estava Se a arca Estivesse em qualquer Recinto É natural Se entender Que a presença De Deus Estava naquele lugar E agora Trouxeram a arca Os sacerdotes Trouxeram a arca No meio do povo E o povo Jubilou com a arca A presença de Deus Está no nosso meio Agora nós vamos Vencer a guerra Mas a arca Era para ficar No meio do povo A arca Não era para ir Para a guerra Mas homens E finéis Insistiram Em levar a arca Para a guerra E o povo Saíram a ganhar Contra os filisteiros Mas no campo De batalha A segunda Derrota Aconteceu Primeira derrota Foi quatro mil Homens Segunda Derrota Foram trinta mil Homens Que tombaram Mas algo mais Pavoroso Além dos trinta mil Levaram a arca A arca Foi sequestrada A arca Foi arrebatada No meio do povo A notícia Chegou O homem Escapou da guerra E ele veio Com a triste Notícia E a história E a história Vai nos dizer Que quando ele chegou Com essa notícia Ele estava Balançando Na sua cadeira E quando ele ouviu Olha Israel perdeu a guerra Ele não quis saber Quantos homens Morreram Ele gritou E disse E a arca O homem disse Levaram a arca O impacto Dessa resposta Foi tão grande Que ele caiu Para trás E a medida Que ele caiu No topo Ele quebrou O pescoço E morreu É de conhecimento De todos Que uma das suas Molas Estava gestante E só De ela Ouvir O som Da derrota De Israel Ela entrou Em trabalho De pago E nasceu Com uma criança Que levou O nome Mais triste De toda a história Uma criança Que não tinha Nada a ver Com o que estava Acontecendo Mas ele levou Esse nome E acabou Foi-se a glória De Deus Foi-se a presença Do Senhor Os filhos Deus Saíram Festejando Os filhos Deus Saíram Jubilando Além de derrotar O povo Que tinha história Momentaneamente Temporalmente Os filhos Estavam contando Vitória Estavam Dançando Estavam Cantando As suas músicas Estavam Com a arca Levando Para a terra De Asnode De Asnode E quando chegou Na terra De Asnode De Ebenésia Até Asnode Eles festejavam Eles jubilavam E agora Eles abrem A porta Do tempo De Dagom Dagom Estava lá Do jeito Que ele ficava Dagom Era um homem Cabeça De homem Mão De homem Mas cauda De peixe Dagom Era o Deus Dos filhos Deus Que eles Acreditavam Que era o Deus Da fertilidade O Deus Que quando eles Saíram Para ir A pesca Era o Deus Que trazia Prosperidade No mar E colocaram A arca De Deus Debaixo Da mão De Dagom E fecharam As portas Do tempo E os filisteus Jubilando Foram dormir Alegre Foram dormir Cheio Como diz Aí o mundo Cheio De moral Cheio De status Estavam Estampados Em todas As manchetes De Asnode O povo De Israel Perdeu A guerra Os filisteus Ganharam E trouxeram O maior Troféu Que eles tinham Que era Uma arca Que simbolizava A presença De Deus Mas a noite Chegou A noite Começou A despontar Os filisteus Começaram A ficar cansado O solo Começou A se abater Cada um Foi para A tua casa Cada um Foi dormir Com a sensação De vitória E é aqui Que eu quero Trazer A revelação De Deus Para esta igreja Esta noite Enquanto O teu inimigo For dormir Contando E sentindo Que ganhou A batalha Que ganhou A guerra O teu Deus Vai entrar Na história E vai trabalhar Em teu favor Olha pro irmão Do lado Diz O teu inimigo Cansa Mas o teu Deus Não O teu Inimigo Dorme Mas o teu Deus Não dorme O teu Inimigo Dá uma Pause Ele descansa Mas o teu Deus Não descansa O teu Inimigo Se distrae Mas o teu Deus Estava sentindo Ela Olhando pra você E dizendo Fica tranquilo Vai chegar uma hora Que ele vai se cansar E eu sou Deus Que nunca se canso Eu sou Deus Que nunca Mundo Eu sou Deus Que ganhou Pela minha Palavra Primeiro Irmãos Vem comigo Eu vou falar Se eu posso usar a frase Vem comigo Onde Deus Vinha Que a tua presença Ficava ali Não posso Estar dizendo Coisa É isso Quando Davi Buscou a área Se Deus Quisesse Destruir os filhos Deus Na hora Que foram Colocados Na área Deus Tinha destruído Porque quando Usa Usou Tentar Ajudar Deus Compeu Ele Da cabeça Aos pés Com raio Porque ele Com era Sacedor Mas Deus Parece que Veio Deus Estamos vivendo Na pior era Da igreja Na terra Tem gente Que fala mal Da igreja A igreja Pode ser grande Pode ser pequena Pode ser de média Pode Pode ter duas mil Pode ter duas mil Pode ter quinhentos Fala mal Da igreja Se levanta Na hora que quer De fama Na hora que quer Mas Lendo essa palavra Deus disse Deixa eu colocar a mão Pode até querer pegar Mas vai chegar a hora Vai chegar a hora Não perca a tua fé Não Não para Na tua jornada Sabe o que Deus Diz no meu coração Pastor Esse pentecoste É pra mim Fortalecer A minha igreja É a pior era É a igreja Na terra Hoje parece que Se levanta E nada acontece Mas a palavra Já se define Por ela Só parece Mas quando Chega a hora De Deus Se levantar A palavra É sério Eu sinto a graça Pra pegar Eu sinto a graça Eu sinto a graça Pra o maluco Que tá aqui dentro Eu sinto a graça Pra dizer Que tá aqui Tá aqui Ei Deixa eu falar Deixa eu dançar Deixa eu tocar a música Mas vai chegar a hora De Deus Sair de dentro Da álcool E você tá com o Qual o negócio é Tudo Eu vou É passar tudo Vai mandar glória Vai mandar glória Não vai mandar glória Não vai mandar glória Quem vai oder Quem vai oder Quem vai oder Levanta a mão E diga comigo A noite do meu Deus chegou Se você acreditar Levanta de novo Foi a noite do meu Deus Chegou Eu fiquei Encavirado Com esse negócio De doido Mas por que a noite? A noite é onde Todo mundo descansa Até no velório No verão Até os parentes Vão embora Pra tirar o cochilo Só o morto Fica lá Mas quando Todo mundo Tá descansando Eu tenho uma notícia Pra você Deus Deus tá trabalhando Deus tá dizendo Pro dragão Que tá te afrontando Se a arca Era onde Deus habitava No novo testamento Em Atos capítulo 2 A Bíblia diz E se ouviu um som Vermente Impetuoso Que encheu toda a caça Já entrou na arca Quando Pedro Olhou pra Jovejo A presença de Deus É a presença de Deus Se revelou Tem presença aí Tem presença aí Tem presença aí Tem presença aí Tem presença lá no fundo Tem Tem presença Eu não vou olhar Mas tem presença aqui No meio da barra Tem Tem presença aqui Dois colegas Tem Tem presença na esquerda Tem presença na direita A cor vai saber Que Deus Na tua vida Eu posso ver Deus do céu Meu povo perdeu a primeira Parece que perdeu a segunda Mas a terceira Não vai E agora vem comigo Na primeira Foram oito mil lotes Que caíam Na segunda Foram trinta mil E precisou Da minha Ata de sacerdote Mas nessa terceira Sou eu Que vou ganhar Até agora Pra alguns Que estão aqui Você usou O teu conhecimento A tua inteligência Você correu A paz Você pediu Emprestado Você se humilhou Mas a partir de hoje Deus Não vai precisar de nada Disse Só acaba o pentecoste Porque quando tu terminar Esse pentecoste Daqui é saudável E eu sou de casa Não posso falar bobagem E não posso agir pela emoção Que eu vou estar aqui Mas se prepara Eu vou vir aqui Eu não tinha carro Não tinha pé Agora eu tenho o meu Eu pagava o meu Eu tenho a casa própria Eu era empregado Eu sou empresário Eu não fiz nada Agora estou fizivando Eu era enfermo Agora eu estou falando Por quê? Porque Deus se levantou Da minha noite Porque Deus se levantou Da minha noite Porque Deus Eu vejo Deus se levantar Eu vejo Deus se levantar Do prato E eu vejo que é amor E eu venho pra mim É 23 dias Eu vou me levantar Eu vou trabalhar Eu vou agir Eu sinto a presença dele aqui Eu estou sentindo a presença dele aqui Eu estou sentindo a presença dele aqui Eu estou sentindo o seu Eu não sei o que pegou teu coração Me colocou de frente com o dragão E disse Cadê teu Deus? Cadê teu Deus? Eu sou da fertilidade Cadê o teu? Deus vai sair de dentro do teu coração E vai dizer Deixou comigo Deixou comigo Deixou comigo Deixou comigo Vai, 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 vai Vai sair de dentro de você Mas não tá no advogado Mas não tá no advogado Se o juiz Já ligou Ele diz Eu sou teu juiz O problema é grande, irmão A arca Dois em meio Por um e meio de altura De baixo da mão de dragão E dragão em pé Mas eu tenho uma notícia boa pra você A doente chegou A doente chegou A doente chegou Uma coisa com você Mas na segunda Na primeira Vem comigo de novo A noite caia O texto Você vê o texto Falar que apareceu anjo? Não apareceu anjo Não apareceu anjo E a arca tá lá Aí parece que eu vejo Deus sair de dentro E aí dá Aleluia Até na hora Se você recebeu Oferta De primogênito De animal Você é respeitado pelo teu povo Você desmoralizou teu povo Se eu fosse lá E eu visse a conversa de Deus Com meu povo Meu povo tá inverno Tem filho meu Que antes de dormir Acostumava Buscar minha presença Olhando pra arca Hoje perdeu a referência E aí? Ó Eu vou te dar Só um toque Pra ver Se o teu povo se toca Sabe o que Deus fez? Parece que mesmo Você pode dar sindagógico Você é tão grande Quando o povo se levantou Na primeira hora do dia O tagão estava caído Com seu rosto Enterrado De rosto vinado Pro chão Primeiro Sinal de humilhação Você é tão grande Mas tem que adorar O Deus que tá aqui Nessa área Tem gente que olha pra você E pensa Sabe que ele é forte Sabe que o canudo dele É maior que o seu Sabe que a família é maior Tem homem de mais peso Pensa que é alguma coisa Quando Deus Querer saltar o toque Primeiro Ele vai cair com o rosto No chão E vai ter que olhar pra você Mas o povo não se tocou Porque o nosso inimigo É ter rosto Tem gente que Deus fala com ele A teu respeito Ele fica disfarçando Pega o vinho Aí um dia passou E diga após mim Outra noite chegou Fala mais forte Um, dois, três Outra noite chegou O que que aconteceu? Parece que vejo Deus Saindo da arca Você se levantou de novo Você é queimoso De novo Você se levantou Aleluia Aleluia É, passou Minha vida tava aí Tudo bem Voltou a estar casada Estava feliz Até a última Mas hoje Já tomamos teado de novo A má notícia Chegou de novo Tudo aconteceu de novo Se levantou de novo Mas foi pela última vez Você não entendeu Foi pela última Eu tenho mais dois minutos Parece que vejo A madrugada Chegando O povo Vão dormir E a presença de Deus Sai da arca A arca A arca A arca Você tá de pé De novo Fizeram até uma festinha Com churuca Pra você hoje Você insistiu Se levantar De novo Deus maravilhoso Eu vou mostrar pra você E vou mostrar Pra seus seguidores Que eu sou o Deus Da história que eles ouviram Eu sou o Deus Eu sou o Deus de Abraão Eu sou o Deus de Isaac Eu sou o Deus de Jacó Eu sou o Deus que disse Para vocês Diga ao meu povo Que bate Sem ter Fechada de juvento Eu fiz ele matar E hoje Eu vou fazer o que eu posso Se lembrar Quem é esse De novo Como? Esse Você vai ficar sem braço Esse Você vai ficar sem cabeça Esse Você vai cair Vai ficar caindo E a minha defesa Vai me tornar Probeiro Só quem acredita Depois dá a mão pra adorar Só quem acredita A arca se foi A arca onde ganhou A arca no coração A arca Essa caixa vem quando ele está aí A arca nessa caixa Que é a garganta Que sofre Decepções Angústia Ai sonhos Desespero Medo Mas Deus está dizendo Nesta noite A presença dele Vai saltar Vai saltar Vai saltar Vai saltar E demonstra Que amor Quem não é ele Se eu partirei O Deus da guerra O Deus da batalha Tchau, tchau.